Não vai ter obra mais parada no Teará. Nós estamos agora, com essa ordem de serviço que vamos dar hoje, nós vamos tocar, nós vamos avançar com todas as obras que estavam paradas. A travessia urbana de Tianguá traz à memória aquilo que tem de pior, traz à memória da corrupção que graçou em governos passados. Foi uma operação de polícia federal que acabou, que paralisou essa obra. Foi a roubalheira que paralisou essa obra. Isso acabou, isso está no passado. E agora nós vamos retomar a travessia de Tianguá. Nós vamos retomar as variantes de Frios e o Mirim. Nós vamos retomar o viaduto de Horizonte. E muita gente não sabe, mas a transnordestina hoje está em obra.